Sabe o que é o Shibiu? Isso aí. Pô, mas é sério, pô. Ficam ligado, né? Que depois que inventaram o Hobbs Day, a taxa de natalidade caiu bastante, né, mano? É um dos métodos anticoncepcionais contraceptivos, né? Muito mais potentes que tá tendo. Já beijou um homem? Pô, um selinho... O selinho é suave. Vamos à batalha! Depressa! Caralho, eu tô de Gnite, não de Ghost. Mas que burro que eu sou, cara. Isso aqui era Ghost e... Era Ghost e Ignite, velho. Carnaval, hein? Carnaval. Eu tô de Ignite, eu ia botar de Ghost, cara. Pô, W reset, auto-ataque? Pô, a Wave tá um lixo. Pô, eu não vou dar B, mano. Aqui não vai tá top, né? Eu não tô entendendo nada que vocês tão falando. Vocês tão muito avulso hoje. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou eu tô burro. E aí? Por que você está? Eu amo o E! É qual? É o E ou é o E aqui, né? Outra tanque? Sai fora, dog! Eu não tenho aqui. Eu não vou pegar isso. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Meti que legal. Errei o que cara? Dei Flash. que flash tá tá que rico eu gosto da hora só que tipo aí contra um Jack contra um que que é bom contra o nar bem nessa aí é que você acha que ganha na arvênia também pode é que você não não sei né mas na arvênia com certeza E aí 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 e que eu não sou mono Olaf pega só o outro tá suave pega isso aqui tá é gigantesco o papo reto tá faltando anime bom mano vai ter Blitz né vai ter Spice family quando lança Boku no Hero eu sei que mangá de Boku no morrer da pica já viu Full Metal claro que eu já vi o Full Metal cara eu posso lançar um quebra-passos não sei o que é melhor quebra-passos ou quebra outrindade tá ligado pode ser que quebra-passos é melhor ai que tu pijas é bugada toda vez que se abri a tela tá cinza será que é problema no monitor E aí E aí E aí E aí o rapaz é ruim demais não é não é bom que reseta outro ataque também cara que jogar de cara hein vontade agora falando que quebra-passos esse mundo não fecha aí e 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 aí vai rapaziada sem muita gracinha deixa o like se inscreve no canal e fala que que você achou do vídeo no vídeo tamo junto ou gostei de saber hoje mano papo reto a dança da muerte esse raque esse pá com um coração congelado essa não sou será que será que tá ligado por que que tá frio para lugar? eu falei São Paulo porque não tem ninguém com esse tentar é E aí E aí um e uma dengosa hoje trou�se uma Uma loirosa Pô, contra a tank Olaf Contra a duelista vôlei Acabou. Cara, gostei muito do Sábio de Hydra. Primeiro, para o Olof. Putasse para que você matasse. Olha o dano que eu tomei AP do Silas. Vou fazer esteirar aqui. Sem blanca. Cartuzuta. O que é hoje na semana? Sexta? Não, hoje é quinta. Hoje é sexta? Não, hoje é quinta. Que dia é hoje? Hoje é sexta. Oh, não. Sexta não. Vamos para a revoada? Vamos. Não, pô. É que... Se hoje é sexta, amanhã eu não vou para o crossfit, velho. Por que vocês não estão levando mid, velho? Vamos lá. Sua equipe destruiu muito. Sua equipe destruiu muito. Sua equipe destruiu muito. Matei. Paralho, somou no Olaf. Vamos voltar para o challenge, velho. Sua equipe destruiu muito. Vamos voltar para o challenge, velho. Sua equipe destruiu muito. Vamos voltar para o challenge, velho. Não. WGZ tá aqui também. Fiz ela me largou hoje. Como faz para ser feliz de novo? Pai, a cidade está dentro de você, não em outra pessoa. Encontre ela sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.